MÚSICA MÚSICA Vamos lá, estamos de volta com mais uma live direto do Estúdio Vitrine Euromarket. Vamos lá para o nosso redação edição número 41, Cássio Oliveira. 4.1. 4.1. 4.1. Vamos lá, hoje é terça-feira, dia 30 de julho. Hoje você está aí do lado de novo, né? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo de novo, na ponta esquerda, aqui do nosso Estúdio Vitrine. Hoje, dia 30 de julho de 2019, hoje é terça-feira, vamos para os destaques de hoje. Dupla do atletismo é convocada para os Jogos Pan-Americanos. A velocista Jerusa Jepper e o seu esposo Luiz Henrique, junto com o atleta guia o Gabriel Aparecido Santos, estão aqui no Estúdio Vitrine para bater um papo com a gente sobre essa conquista. Obrigado pela presença de vocês. Vamos lá, Cássio Oliveira, no segundo bloco. A gente tem ainda, nesse programa, no programa de hoje, com créditos bloqueados, Vitapele Imprudente demite 200 funcionários e o advogado Alfredo Vasques participa com a gente aqui para explicar esse caso. E ainda hoje, no Redação, tem Fentepe, tem campeonato dos 5 comerciários e ainda festival de férias. Você pode participar através do nosso WhatsApp, também que está na descrição desse vídeo, através das nossas redes sociais também, todas as nossas redes na descrição desse vídeo, através da nossa live no YouTube e também através do chat também na live. Vamos lá, Cássio Oliveira. Vamos falar de atletismo hoje. Vamos falar de atletismo, jogos para pan-americanos. Já começaram, na verdade, os jogos pan-americanos lá em Lima, no Peru. É verdade, é para pan-americanos. Para pan-americanos. Para pan-americanos. Que serão realizados entre os dias 23 de agosto e 1º de setembro. E o presidente Prudente tem a grata satisfação de ter três atletas convocados. A Jerusa Gebre dos Santos, no atletismo. Um atleta bastante experiente no atletismo. Três jogos para limpos também. Competições em jogos pan-americanos. O Gabriel Aparecido dos Santos Garcia, como atleta guia. No parabéns de Minto, o Rogério Júnior Xavier de Oliveira, lá do SESI, aqui de presidente Prudente. E o Breno Casari, o México, que vai entregar a equipe de saúde. Mas a gente vai falar de atletismo aqui de Prudente. Que tem uma grande tradição em sempre ter atletas convocados para pan-americanos. Jogos paralímpicos também. Quero já agradecer a presença da Jerusa. Jerusa, seja bem-vindo ao nosso programa. Por gentileza, conta um pouco da sua trajetória no atletismo. Você que tem medalhas conquistadas fora do país, aqui dentro do país. Um pouquinho da sua história. Você que é uma atleta cega, só que tem um grande histórico no atletismo. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite de vocês de convidar a gente a estar aqui divulgando o nosso trabalho. E claro que foi uma surpresa ter recebido essa convocação. Por quê? Porque a gente trabalhou bastante para isso, mas não deixou de ser uma surpresa. É a terceira participação em jogos para pan-americanos, mas sempre é uma surpresa. Você está com quantos anos hoje em Jerusa? Eu tenho 37 anos. 37 anos. E você é do Acre, né? Exato. Está há quanto tempo aqui em Presidente Prudente? Eu estou aqui desde 2008, outubro de 2008. Um pouquinho depois, quando acabou os Jogos Paralímpicos de Pequim, aí eu e o meu esposo mudamos para cá. E como que vocês... Eu quero pegar a boa noite também do Luiz Henrique, que é esposo da Jerusa, sempre junto com ela, já foi atleta guia, né Luiz? Junto com a Jerusa também há algum tempo, hoje dando toda a assistência da parte logística. Seja bem-vindo ao nosso programa. Como foi a satisfação de receber mais uma convocação para uma competição importante, que é os Jogos Paralímpicos de Lima no Peru? A gente fica muito feliz com esse resultado, porque a gente tem... A gente trabalha em prol, né? Mesmo eu hoje em dia não sendo mais o atleta guia oficial de competições, né? Mas a gente tem um time, né? Que a gente denomina o time da Jerusa, né? Onde conta com o Gabriel como guia oficial das competições, sempre está competindo com ela. Eu também faço a parte de guia de treino e ainda tem a Jerusa, que é a estrela principal, né? E tem o Diego também, que integra o grupo, porque a gente precisa sempre... Você tem alguns detalhes no treino, sempre só... Você, como já experiente, você dá essa orientação, né? Isso, a gente vai mostrando o caminho, né? Aí essa energia nova também do Gabriel, né? Chegando junto, né? Fez a gente... A Jerusa está sendo convocada, né? Essa união deu muito certo. Gabriel, está do lado direito aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa, né? Você que é um jovem atleta, né? Tem quantos anos, Gabriel? Tenho 21 anos. 21 anos. É daqui de Prudente mesmo? Qual é a sua trajetória no atletismo? E como receber essa convocação para disputar essa competição internacional? Olha, foi uma surpresa, né? Eu já vim trabalhando com a Jerusa, só que a gente deu uma pausa, aí... A gente se afastou um pouco. Aí chegou esse novo ano, né? Recebi essa chamada, né? Da Jerusa, que... Pra eu poder guiar ela de novo. Aí eu falei, vamos que vamos, que tudo der certo. Estamos juntos, hein? Estamos juntos. Eles sempre me ajudaram, sou como uma família pra mim. Aí eu fiquei feliz, né? Pela convocação, né? Que a gente treina muito, a gente convive junto. A gente faz tudo pra querer o nosso melhor. E essa convocação já nos motivou bastante, né? Que a gente pode conseguir mais. E você já é o mundo do próprio atletismo mesmo aqui pro Dentes? A gente já praticava ou não? Eu já praticava. Já praticava. Com quem? Lá com o Hinaldo? Olha, eu praticava com o Hinaldo e depois eu fui pro Jaime. Pro Jaime. Só que eu gosto de feras também, né? Sim, é. Qual que era a velocidade mesmo? 100, 200. 100, 200, né? Bacana. Jerusa, qual que foi a motivação de ter o Gabriel como seu atleta guia? Você muito tempo teve, seu esposo Luiz Henrique. A questão de entrosamento, como é que tá essa dupla? Porque é fundamental essa parceria do atleta juntamente com o atleta guia, né, Jerusa? Então, o Gabriel, ele foi uma peça que encaixou perfeito, né? Com o nosso grupo, com a minha corrida. A gente conheceu o Gabriel lá na pista da Unesp há uns anos atrás, em 2016, mais ou menos. E o Luiz sempre via lá o Gabriel treinando, né? Com outro grupo. Ele não era do nosso grupo ainda. E daí o Luiz sempre falava, olha, esse menino, ele daria um bom atleta guia. Aí foi quando, em 2017, ele começou a treinar com a gente. E realmente, ele é um ótimo atleta guia. A gente esteve afastado por um tempo. Ele teve que passar uma temporada em Portugal treinando. Foi convidado, né, pelo Jaime. E ficou um tempo lá e voltou pra cá esse ano. E a gente voltou a treinar junto. E faltando duas competições pra sair a convocação pro Parapan de Lima, faltavam só essas duas chances, né? Então, eu tentei com o Gabriel e foi ao lado dele que eu conquistei essa vaga. É um bacana. E um bacana, né, Gabriel, você como atleta jovem, você ter essa parceria com a Jerusa, que é uma atleta reconhecida nacionalmente, fora do país também, né? Sim, é ótimo. É uma experiência nova. E que esse é o primeiro que vem a mais, né? Que vem a muito, né? Poder ter essa conquista ao lado da Jerusa, do Luiz, que ele sempre... Como eu sou um atleta novo, eu sempre pego a experiência de cada um deles. Sempre bom ouvir os mais experientes, né? Sempre bom ouvir. Aí eles me explicam o que tem que fazer, aí eu tento aperfeiçoar e tudo vai dando certo, vai encaixando no certo. Luiz, quais foram as provas que a Jerusa, principalmente com o Gabriel, vocês estavam participando lá em Lima, no Peru? Eles foram convocados pra estar participando nos 100 e 200 metros. E aí a gente até brinca, né? Tem uma brincadeira interna, porque tipo assim, na edição de Guadalajara 2011, né? Eu tive como guia da Jerusa e fui prata, né? Aí em Toronto a gente foi bronze. Aí a gente fica brincando, e agora? E agora? Será que... Falta ela, adorada, né? Mas sem pressão nenhuma, e sim confiando muito no nosso trabalho, né? No diário ali. O grupo sempre tá reunido ali de segunda a sexta, na parte que divide em treinos de pista e academia, e sempre muito motivado. Na hora que um... Tá meio desanimado, tá precisando ajuda, o outro estende a mão, e assim a gente vai se fortalecendo mais. E fazendo o time da Jerusa, né? Se fortalecer cada dia mais. Correto. O Jerusa, conta um pouco das suas conquistas, nos Jogos Paralímpicos, Jogos Pan-Americanos, pra que as pessoas possam conhecer um pouco mais você, que é uma atleta de grande enorme que mora aqui em Presidente do Dente. Sim, eu comecei quando eu tinha 19 anos, em Rio Branco, no Acre, a minha terra natal. Fui convidada por um amigo meu, cego total também. Você já nasceu... É, cego total. Mas aí eu fiz cirurgia quando eu tinha 3 meses de vida, passei a enxergar um pouco. Mas eu fui perdendo até os... É, fui perdendo a visão e até os meus 18 anos eu já não enxergava mais. Aí foi quando eu conheci esse meu amigo, cego também, e ele convidou eu pra conhecer lá a pista de atletismo do ginásio do César de Rio Branco. E então, 6 anos treinando lá, e eu queria melhorar. Lá não tinha muita... A estrutura, né? É, a estrutura não era muito boa, não tinha atleta guia disponível. Eu sempre treinava com um, com outro. Chegava em competição... Acho que puta, né? Tinha sempre que correr com outra atleta guia, a corrida já não era a mesma, né? E muito longe, a gente saía de Rio Branco pra São Paulo, de ônibus. Eram 3 dias nessa estrada. Isso não é fácil, né? Não, a luta foi grande, né? Até chegar em todas essas conquistas foi bem difícil. Daí, depois de 6 anos lá, eu queria melhorar, queria mudar. Foi quando eu mudei pra Cuiabá, em 2008, que eu conheci o Luiz Henrique. 2006, final de 2006. Aí, em 2008, foi a nossa primeira Paralimpíada, que foi em Pequim. E a gente conquistou a medalha de bronze nos 200 metros. Categoria funcional? É, categoria de... Não, categoria funcional, tá? T11. Ah, tá, funcional, T11, que é de serve total, né? Que é obrigada a correr com a atleta guia. E a partir daí foi quando abriu as portas, né? E melhorou bastante. De patrocinador, de competições, né? É, e mais próximo das competições, né? Porque Cuiabá já ficou um pouco melhor. Exato. E daí, em 2008, a gente se mudou pra Presidente Prudente. E como surgiu o convite pra vir aqui pra Prudente? Foi um colega nosso, que veio pra cá primeiro, e ele falou, ó, Presidente Prudente é bem melhor a estrutura, porque até em Cuiabá não tinha pista de atletismo de borracha, né? Exato. Lá era terra na época, hoje já tem borracha. Correto. Daí a gente mudou pra cá, devido a esse nosso amigo, que falou muito bem aqui de Presidente Prudente, e nós estamos aqui até hoje, né? Ele gostou da terra, né? Ah, sim. Tranquilidade. E tranquilidade, né, Luiz? Tranquilidade. Esse amigo nosso, ele também era atleta, né? E não sei se ele ainda tá nativo ainda, do Wanderlei. Vamos até um abraço pra ele. Ele veio pra cá primeiro e falou, ó, Luiz, lá a cidade é gostosa, tranquilo de viver. Aí a gente veio, ficou umas duas semanas na casa dele, aí gostamos do ambiente, falou, não, vamos ficar por aqui mesmo. Tinha uma pista de borracha aqui, era uma grande dificuldade pra gente, né? Porque lá em Cuiabá a pista tinha muito buraco e a Jerusalém sempre acabava se machucando muito, né? A Jerusalém vive mais na parte de fisioterapia do que treinando. E a gente queria melhorar isso. Aí depois que a gente conquistou essa medalha nas Paralimpíadas em 2008, em Pequim, aí a gente teve condições melhores, né? Pra estar saindo de lá e buscando lugares melhores pra treinar. E desde que nós estamos aqui, foram várias competições participando fora do Brasil, Open, Mundial, Parapan, Paralimpíada. Em 2011 teve o Mundial da Nova Zelândia e a gente, e nós ganhamos duas medalhas de prata, né? Um de ouro. E um de ouro no revezamento 4 por 100. Aí no ano seguinte, 2012, a gente foi pras Paralimpíadas de Londres, que ganhamos duas medalhas de prata, né? Isso. Um 100 e 200. Aí em 2013 teve o Mundial de Lyon, na França, com duas medalhas de prata, 100 e 200. E o Parapan, em 2011 também. Ah, é, o de Guadalajara. Guadalajara. E em 2015 teve o Parapan e o Mundial, né? Nesse mesmo ano teve o Parapan de Toronto, duas pratas, e o Mundial de Doha, né? De Doha. Do Catar. E tem bastante título, né? Mundial de Prata, em Doha, nos 100 metros. Hein, Gabriel? É, tem bastante títulos aí a Jerusa, e isso é importante, né? Que motiva você a continuar e buscar um ouro lá em Lima, no Peru, né? Não querendo jogar a pressão pro seu lado, né? Mas, é, isso motiva, né? Você como atleta jovem, né? Não, motiva bastante, porque entre nos treinos eu fico brincando com a Jerusa, e eu falo assim, Jerusa, fica tranquila, oura com nós. Aí eu falo pro Luiz, eu falei, Luiz, eu não trabalho com prato, eu trabalho com ouro. A gente fica nessa brincadeira, né? Mas assim, a gente tá bem focado, né? Eu, principalmente, tô bem focado, porque... É, vai dos dois, né? Como guia, como atleta. E seu papel é fundamental, né? Fundamental. De condução, de orientação. Isso, então... Nessa parte o Luiz sempre me orienta, né? Aí ele fala, ó, tem que fazer isso e tal. Aí eu tento aplicar na Jerusa. Aí a gente vai se encaixando certo. Mas, logo, logo, eu espero conquistar um ouro aí com a Jerusa. E que seja agora, né? Em Lima, né? Uns 100, 200. Exato. A Fala 100 em Jerusa. Tudo deu certo. É, graças a essa equipe, né? Que é como uma experiência pra mim, eu tô vivendo bem. E, né, Luiz? A gente viu que, alguns anos pra cá, o esporte paralímpico, né? Cresceu bastante no nosso país. O Brasil é uma das potências mundiais. Sempre que você está destacando jogos paralímpicos também. Você está sentindo isso? Que teve uma mudança, questão de investimento. Do próprio comitê paralímpico. Teve, assim, esse impulsionamento? Ah, com certeza, né? A nível de mundo mesmo, o esporte paralímpico vem crescendo muito. E o próprio comitê paralímpico vem investindo muito nos seus atletas, né? Agora, no Brasil, a gente tem o... Em São Paulo, né? Em São Paulo, né? O centro de treinamento, que é referência no mundo. Se eu não me engano, é o quarto melhor centro do mundo, né? E isso faz despertar o interesse de outros atletas também, né? Que tendo os atletas, assim, que já tem uma história, como a Jerusa e outros... Espelha, você é uma referência, né? Isso. Tem como espelho e acabam buscando, né? E tendo um centro desse, com certeza, vai dar continuidade ao trabalho, né? E mantendo o Brasil sempre na dispura. Porque, igual você que falou, a cada ano que passa, a competitividade está aumentando muito, né? E a gente tem sentido isso bastante também. E para a Jerusa estar se mantendo também nessa competitividade aí entre os melhores do mundo, é interessante a gente ter uma equipe que seja muito forte e dê essa estrutura para essa. E por isso a gente sentiu a necessidade de estar criando o time da Jerusa, que é o nome... É o Team Jerusa, hashtag Team Jerusa, né? É, o Team da Jerusa. Que daí conta comigo, com o Gabriel, a Jerusa e tem o Diego também, que nos ajuda. E você está sentindo também, Jerusa, essa renovação do para-desporto aqui, não só no Prudente, mas também no Brasil? É, tem... nesses últimos anos tem crescido bastante, né? A concorrência, minhas concorrentes principais são aqui do Brasil, China, Inglaterra também, tem um comprimento muito forte. É, bacana. Tem até uma foto, Ricardo, que foi cedida pelo nosso grande amigo Sérgio Borges, fotógrafo experiente do Nofoco, né? É uma foto que tem o Duda, que é aqui de Presidente Prudente, saltador, o Marcos Vinícius, né? E também a Jerusa, com o Luiz Henrique e o André Domingos, os quatro atletas aqui do nosso cidade. Não está o Gabriel na foto aí, né? O Gabriel na foto não saiu, né, Gabriel? Estava treinando. Estava treinando, né? Estava lá do outro lado. Só observando o movimento, o Duda é o primeiro à esquerda, no Marcos Vinícius, né? Que treina também. É importante, né, Jerusa? Você tem grandes atletas treinando junto com você também. Tem o André, que dá aquele suporte, o próprio Duda também, um salto. com os outros atletas lá da pista, né? Sem dúvida, é uma honra, né, estar tirando a foto ao lado desses atletas aí, que foram um exemplo com as suas medalhas na Olímpica. E essa foto aí a gente tirou, acho que um dia antes, foi o último treino, né, para os Jogos Regionais. A gente estava indo para os Jogos Regionais, até eu estou com o disco ali na mão, e a Jerusa estava treinando no lançamento para poder lançar lá nos Jogos Regionais. E como é que foi, defendeu o Prudente mesmo? Foi, defendeu o Prudente. E como é que foi a desempenha dela lá, Luiz? Ah, lá ela ganhou duas medalhas de ouro nos 100 e 200. Até mesmo nesse dia aí, o Gabriel teve um imprevisto, não pôde estar indo, aí nesse dia eu acabei até correndo com ela, né? E ela ganhou. Voltou, ó. É. A Rativa. A Rativa. A Rativa. E que está sempre pronto, né, ali para... já que os Jogos Regionais não é tão... É, serve de ajuste, né? Isso. E sempre é um prazer estar representando a cidade, né? Por exemplo, o Prudente, trazendo essas duas medalhas de ouro e colaborando também na soma de pontos. Não, por exemplo, o atletismo para atletas com deficiência, né? É, patrocinadores, Luiz, quem são que ajudam a Jeruzo, o Gabriel, o Diego, na equipe aqui de Prudente? Quem são seus patrocinadores? É, a gente já tem... a gente tem alguns apoiadores de muito tempo já, igual a Botica Magistral, né, que foi um dos primeiros a acreditar no nosso trabalho, né, e vem, né, ao longo desses anos junto com a gente. Tem a Academia Atlética, né, que cede o espaço para a gente estar treinando, onde o time sempre treina ali, desde 2016, também, um longo período, né? Aí tem a Unesp, que serve o espaço, a CEMEP, que dá a alimentação. A DAP, né, também? A DAP sempre ajuda com as passagens, sempre ajuda com as passagens, às vezes. Temos a parceria hoje também, uma grande diferença também do nosso grupo, que veio para se chamar o Dr. Gabriel Moreira, né, que a gente faz parte, ele faz parte do nosso grupo e está sendo nos adiantando. Qual que é a especialidade dele, Luiz? É médico de medicina do esporte mesmo ou não? Não é? É... É ortopedia? Não, não. É. É... 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 A alimentação mesmo, né? A alimentação é balanceada. Isso. Como ortopedista, a gente tem um Felipe Seravo, também, que sempre nos atende no consultório dele. Sempre a gente precisa, ele nos ajuda. Felipe Seravo, sempre, é... Tere-lhe disposto, sempre nos ajudando, sempre, ao longo desses anos todos, também. É, acho que é importante os apoiadores, os incentivadores, né? Isso. Pra quem quiser ajudar, também, a equipe, ajudar o Gabriel, a Jerusa, a equipe, né, Jerusa, as redes sociais, algum contato específico, Luiz? Pra ficar à vontade. Então, a gente tem a página da Jerusa, né, que é o Jerusa Jéber dos Santos. No Facebook, né? No Facebook. Tem os Instagram, né, Jerusa100200, tem o meu, Luiz Emboldes, tem... E tem também o Instagram do time da Jerusa, né, que a gente tem, tá sendo que tá postando alguma coisa ali, é o Instagram mais novo, mas sempre colocando algumas novidades, né? E também no... Tem no Gabriel também. E tem no Gabriel também. Fica à vontade de Gabriel. Gabriel que tá todo estiloso aí, sabe essa tatuagem na mão direita, hein, Gabriel? Piso, né? É, Gabriel, é... Esse é Gabriel que tu dá uma segurada, né, Luiz? É, é... É, é... É, Gabriel. Ah, meu Instagram é Gabriel Becker. Becker, bacana. E a gente sempre tá divulgando, né, nessas... Nas nossas redes pessoais também, e do time. Bacana. Eu quero agradecer a presença do Gabriel, da Jerusa, e também do Luiz Henrique, pela vinda aqui no nosso estúdio, espero que a primeira vez, fala um pouco mais da história da Paralimpíada, dos Jogos Panamericanos, e também da história do atletismo da Jerusa. Gabriel, obrigado pela sua presença, boa sorte em Lima, um sucesso aí, da Jerusa, a gente vai estar torcendo aqui, lá em Lima, tá? Não, obrigado, é... Logo, logo vai dar tudo de certo, e... Dia 19 a gente tá indo já pra Peru, acho que dia 25, 26 a gente tá competindo já, né? Já, dia 24, 25, 26 e 27. E a Jerusa tem que ficar mais o coração, né, que um orinho, Deus quiser, a gente vai trazer aí. Bacana. Luiz, obrigado pela presença aqui, por viabilizar a entrevista também, agradecer também ao Sérgio Borges, sucesso. E o espaço que tá à disposição também da equipe pra divulgar aí as atividades, tá? Parabéns pelo trabalho, tá? Eu agradeço pela oportunidade, a gente tá divulgando um pouco do nosso trabalho, e se Deus quiser, a gente trazer boas notícias lá dessa competição. Jerusa, obrigado pela sua presença, conheço a sua história, não é só de hoje, da sua trajetória, uma das principais atletas aqui do nosso país, mora aqui em Prudente, vai defender as cores do nosso país nos Jogos Pan-Americanos mais uma vez, boa sorte em Lima, e nosso programa Redação Vitrine vai estar à sua disposição, obrigado, tá? Obrigada, eu que agradeço, quando vocês precisarem, é só chamar a gente, e a gente espera voltar com as medalhas pra estar mostrando aí pra vocês. Se Deus quiser, obrigado, sucesso a todos. Estamos torcendo aqui. Obrigado pela presença de vocês, boa sorte lá em Lima. Obrigada. A gente vai fazer um intervalinho aqui em nosso Redação, a gente volta já já. Muito bem, Cássio Oliveira, de volta no nosso Redação Vitrine, agora com a presença aqui do advogado Alfredo Vazquez. Seja bem-vindo aqui, Alfredo. Obrigado. Obrigado pela presença aqui no Instituto Vitrine. Vamos falar da Vitapela agora? Vitapela é um assunto importante, eu acho que pra nossa cidade, pra nossa região, é, é, doutora, sobre a questão das demissões, né, 200 funcionários da Vitapela, que é uma das principais empresas aqui de Prudente, que ocorreram agora na última semana. Por que motivo teve essas demissões aqui da Vitapela em Prudente? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, a Vitapela é uma empresa que ela já tá aqui no município de Presidente Prudente já tem 19 anos, então ela é uma empresa extremamente prudentina, né, nasceu aqui, só tem essa filial aqui em Prudente e foi criada por uma família tradicional aqui desse ramo de encurtimento aqui no Presidente Prudente. Ela chegou a empregar 3.500 funcionários no auge da sua produção. Ela tinha metas até de chegar a 4.000 funcionários, mas infelizmente teve uma crise internacional há bastante tempo atrás. Ela foi, inclusive, obrigada a entrar em processo de recuperação judicial, por uma série de dificuldades, dentre elas a questão dos créditos de CMS, de crédito do governo federal. Esses créditos são, créditos que são devido à empresa ser exportadora. Quando a empresa exportadora, em razão da Constituição Federal, assegura... Que é a lei Candir, né? É, tem a Constituição Federal com a nossa lei maior, né? E aí vem a lei Candir, que é uma lei federal, é uma lei que regulamenta essa questão da devolução dos impostos. Então, toda empresa exportadora que remete seus produtos para o exterior, ela tem de volta aqueles impostos que são embutidos nas notas fiscais que utilizam a matéria-prima para aqueles produtos. Então, isso é regra legal, só que o governo cria dificuldades para estar restituindo isso. E um grande problema hoje que a Vitapela enfrenta é que o governo estadual teve uma grande retenção. Hoje nós estamos falando, do começo do ano para cá, de 60 milhões. Então... É altíssimo, né? Altíssimo. Então, a falta desse capital aí, a empresa teve realmente, ela não está conseguindo pagar seus fornecedores, que ela paga com crédito de CMS, paga energia elétrica, energia elétrica lá da Vitapela e bora 400 mil reais. Então, é um volume muito grande e a ausência desses repasses está impactando violentamente na situação financeira da Vitapela. Ela, até o ano passado, ela estava num processo de recuperação judicial, como eu falei, o processo demorou oito anos. Dentro desse processo de recuperação judicial, ela conseguiu a decisão do juiz da recuperação judicial, que possibilitou, obrigou, na verdade, o Estado a estar repassando esses créditos que são legíticos, são da empresa. Só que com o encerramento do processo de recuperação judicial, em dezembro do ano passado, o governo do Estado voltou a bloquear esses créditos. Então, essa é uma dificuldade que a gente já tem enfrentado. A gente teve problema com a crise internacional. E é que acaba acertando diretamente, né? Que foi durante o processo de recuperação judicial, mas com a liberação desses créditos, a Vitapela conseguiu pagar todos os seus credores. Então, ela conseguiu manter os empregos e encerrou o processo de recuperação judicial com os credores pagos. Com o plano de recuperação judicial cumprido. Mas, infelizmente, o governo do Estado, o insensível, ele bloqueou novamente os créditos e aí travou o fluxo de pagamento da compra de produtos químicos, que é feito com esse crédito, por exemplo. Então, isso obrigou a Vitapela a chegar a esse momento que não tem outra saída. Em que é comum. Reduzir, infelizmente, o quadro de funcionários, reduzir sua produção. Quem trabalha na Vitapela sabe que a produção vem sendo reduzida todo mês, né? E a gente, lamentavelmente, teve que fazer demissão. A gente... Não tinha outra alternativa, né? A empresa tentou de tudo para tentar... Ela protelou até o último momento. Tentou na justiça, ela conseguiu decisões favoráveis, obrigando o Estado novamente a estar repassando esse crédito, que eram os créditos legítimos, que conseguiria dar o folho que a empresa necessita para continuar. E mais o governo do Estado recorreu e teve, segunda-feira passada, uma decisão de um desembargador que suspendeu novamente essa liminar que a gente tinha conseguido. Então, voltamos tudo a estaca zero. E compromissos não esperam. Então, a gente tentou até o último momento protelar essa decisão de demissão. Mas, infelizmente, não foi possível. E a projeção de mais 200 até o final do ano? É uma projeção porque nós estamos tendo cuidado de operacionalizar essas demissões de modo que os funcionários recebam aquilo que é devido. Então, a gente também não consegue fazer uma demissão muito... É que tem todo um acerto correto, né? Mas a gente tem outras demissões já programadas para os próximos semanas até. Isso gera um impacto não só para a família que recebe essa notícia, né? Até para o empregador, para o empregado também, mas também que impacta na economia de Prudente e da região também, né, doutor? É verdade. A Vitapelli chegou a trazer funcionários de 16 municípios da região. Para quem conhece a Vitapelli e vai lá, ela é uma coisa até bonita de se ver. Que era antiga... Ônibus chegando de várias cidades aqui da região. A gente tem umas imagens até cedidas pela empresa, né? Mostra um pouco da abrangência da Vitapelli, né? Ela é uma importante empresa a nível regional e até nacional, na medida que ela é uma exportadora. Então, o dinheiro que ela arrecada com a venda dos seus produtos é um dinheiro que vem do mercado externo. É um dinheiro que injeta no município de Presidente Prudente. Além dos empregos que ela fornece, é todo um... Serviços que são agregados, que a gente adquire serviços aqui na região de Presidente Prudente. Então, muita gente está sendo prejudicada com essa redução da produção, redução do quadro de funcionários. E gera também no comércio local, né? O impacto é uma cadeia, na verdade. O impacto é muito grande, é. É uma cadeia que acaba atingindo... Hoje, como é que está a capacidade da Vitapelli, de funcionamento, Alfeandro? Olha, nós estamos aí com cerca de 700 funcionários ainda. Ainda, né? E o Jotgin já produziu cerca de 15 mil coros por dia. A gente está com a média de 2 mil coros por dia. Então, a produção está muito baixa. Muito baixa, né? Muito baixa. Então, a gente está fazendo de tudo para tentar reverter esse quadro com a Justiça. A gente tem recebido... Ultimamente, recebemos apoio de alguns políticos, tentando reverter essa situação junto ao governo do Estado. Teve algum efeito assim? Por enquanto, não. A gente está brigando, principalmente na Justiça. Esperamos mudar essa decisão que teve por um desembargador do Tribunal. Que a gente já tem casos semelhantes de outras empresas que são concorrentes nossos no mercado até. Que o Estado não recorreu e essa decisão se perpetuou e eles estão com até uma concorrência desleal. Porque eles conseguem o imposto de volta e a gente não. Não conseguem. Então, a gente está com uma dificuldade até de exportação desse produto. Que é um produto que a gente acaba não recebendo de volta o nosso imposto. É um produto que está saindo muito caro. Mais do que está custando para produzir. Então, isso gera um déficit. É uma série de situações que esse problema tributário ocasiona para a empresa. O senhor acha que a reforma tributária seria uma das alternativas para mudar? Sim. Tentar para a reforma previdenciária? Exatamente. É uma expectativa também. Exato. Mas isso é muito para frente. É, exato. A gente está ainda na... Certamente a gente não vai ter esse tempo todo para esperar. Exatamente. E os empregos precisam ser fixados. É uma briga antiga, né? Da Vita Pelo e dessa questão do retorno dos empolvos. Lembro que... Muito antiga. Era dentro do processo de recuperação judicial, que durou oito anos. Houve uma verdadeira guerra de decisões para conseguir estar liberando esses créditos. E isso nós tivemos o beneplácito até de estar no processo de recuperação judicial, que as decisões são muito mais ágeis, né? Exato. Então, nós conseguimos isso. Mas, felizmente, por um lado e felizmente pelo outro, mas o processo se encerrou porque a empresa cumpriu aquilo que estava programado. Demorou, foram oito anos, mas poucas empresas no país conseguem sair do processo de recuperação judicial. Então, a Vita Pelo conseguiu, cumpriu o plano e, mais infelizmente, logo em seguida veio essa situação dramática aí que complicou a questão financeira e diputada agora da empresa. Eu acho que, de repente, os nossos políticos aqui, os deputados, poderiam estar ajudando porque ter um contato direto lá com a Secretaria da Fazenda e com o próprio Ministério da Fazenda também, o Ministério da Economia agora, o Guedes, para tentar viabilizar, porque, infelizmente, são 200 empregos, mais daqui para a frente são 200 empregos, acaba sendo trágico para a nossa região, que é uma das mais pobres do estado de São Paulo também, Sim, sim, isso é muito trágico. Então, tem até uma resposta aqui que foi vinculada no Jornal Imparcial da Secretaria da Fazenda, do estado de São Paulo, que está até no Jornal Imparcial, no próprio portal do Jornal Imparcial. De acordo com a pasta, apropriação e utilização de crédito acumulado do imposto são condicionados ao e previsto ao regulamento do ICMS, decreto 45.490-2000, abre aspas, é vedada a apropriação e utilização de crédito acumulado quando a empresa possuir débitos independentes e o que é medida de proteção ao erário público, evitando de que grandes devedores se financiem com recursos do ICMS, fecha aspas. Ainda passa a linha de que os recursos deste tributo são essenciais para financiar a prestação de serviços públicos, tanto em nível estadual como municipal, uma vez que 25% são repassados aos municípios onde são localizados os contribuintes. Aí cita na matéria, né, doutor? No caso da Vitapelli, verifica-se que possui débitos fiscais inscritos na indívida ativa, débitos esses que são impedientes legais à liberação do crédito acumulado, as informações sobre montância de crédito acumulado em nome da empresa estão protegidas em sigilo fiscal nos termos do segundo artigo, resolução SF nº 20-2012. Os valores estão bloqueados administrativamente em virtude da decisão judicial salienta a pasta. A pasta informa que as regras de apropriação e utilização do crédito acumulados estão previstas no artigo 5º do regulamento do ISMS e portarias da CAC regulatadas. O senhor acompanha essa decisão, esse posicionamento na... Eu vi e não concordo. Que está no portal do imparcial. Exatamente, eu não concordo com a resposta da Secretaria da Fazenda, é uma resposta simples para dizer que eles estão cumprindo a lei. Bom, na verdade, assim, a Vitapelli já conseguiu várias decisões judiciais, e os créditos da Vitapelli, se eu tenho uma ideia, em janeiro, fevereiro, na verdade, a gente entrou com uma ação, um mandato de segurança contra a Secretaria da Fazenda para que elas fiscalizassem os nossos créditos. Nós temos créditos, esses créditos que eu me refiro, são créditos do ano de 2016, 2017 até o presente... Então, são créditos antigos, não é uma coisa nova. E a Secretaria da Fazenda sequer fiscalizava. Então, a gente entrou com uma ação para ser fiscalizado. É difícil uma empresa falar isso, porque entra com uma ação para ser fiscalizado. Mas a empresa entrou com uma ação, ela conseguiu uma determinação judicial, o juiz mandou a Secretaria da Fazenda fiscalizar e auditar todos os créditos, os créditos foram auditados, então os créditos que a gente tem são créditos legítimos da Vitapelli. Não há qualquer questionamento sobre isso. E aí atinge esse montante que eu falei. Então, estou falando, já que eles têm sigilo, eu estou liberando o valor que a gente está planteando. E é um crédito que a gente consome cerca de 2 milhões por mês. Quando ele fala que esses impostos revertam para o município, na verdade, não é bem isso. Esses créditos são originados de operação de exportação. São créditos que a empresa, que veio quando a empresa adquire a matéria-prima, vem esses impostos, o ICMS destacado nas notas fiscais. Quando a empresa exporta, pela Constituição Federal e pela lei Candir, que é uma lei federal, a empresa tem direito a receber esses créditos de volta. O que o Estado fez? O Estado criou um decreto, que é um decreto, é um ato do Executivo, é um ato emanado do chefe do Poder Executivo, no caso, governador do Estado. Já é um decreto antigo, não é do governo atual, mas é um decreto antigo, que estabelece lá no artigo 82 que a empresa tem, basicamente é isso, a empresa tem débito do imposto, ela não pode se apropriar dos créditos tributários. É uma forma do Estado estar forçando as empresas a pagarem débitos para terem direito a receber. Só que a Vitapeli, ela não tem débito do ICMS, ela não tem nenhum débito do ICMS, do imposto do ICMS. O que ela tem são autuações fiscais, que foram lavradas há bastante tempo atrás, são todas autuações fiscais que estão sendo discutidas no judiciário, com ganho de causa para a Vitapeli. É importante destacar. E o que são essas autuações fiscais? Deixar bem claro, as autuações fiscais que a Vitapeli sofreu uns tempos, um tempo atrás, foram em razão assim, a Vitapeli é uma grande compradora de couro no mercado nacional. O mercado regional não suple a necessidade de couro da empresa Vitapeli. Então ela compra em outros estados, inclusive. Ela chega a comprar couro da Bahia, para você ter uma ideia. Então, quando a Vitapeli compra um couro de um fornecedor, ela checa se aquele fornecedor existe, se ele está habilitado perante a Secretaria da Fazenda do Estado de Origem. Existe um site, inclusive, chamado Sintegra, que é onde você consulta se aquele fornecedor está habilitado, se ele está rápido. Estando habilitado, a gente efetua a compra. E a empresa não precisa ir até a Bahia para saber se o fornecedor está no online. Então a empresa compra, esse produto chega no caminhão, evidentemente, é descarregado aqui, é checado se a empresa continua habilitada quando esse produto chegou, se ela tem a nota fiscal, todos os aspectos fiscais daquela compra estão ok. Ela pesa o produto, conferindo se chegou tudo certinho, tem o peso, tem os comprovantes de que esse produto chegou do Estado, passando por barreiras e tudo mais. e comprovantes de pagamento. Diante disso, tudo ok, uma compra normal, uma operação normal. Ocorre que esse fornecedor, que a gente compra de vários locais, como eu disse, ele venha a ser declarado inidônio pela Secretaria da Fazenda daquele Estado. Por N motivos, só por aquele fornecedor não pagou os impostos para o Estado, ou porque ele estava num local, que ele informou que a sede dele era no local, estava em outro. Por uma série de motivos. Isso acontece dois, três anos depois que a gente comprou com esse fornecedor. E aí o Estado de origem anula a inscrição daquele fornecedor, e essa anulação, eles retroagem a todo mundo que comercializou com aquele fornecedor. E aí contamina a operação, que até então para a gente era regular e ilegal. Essa situação já está simulada no STJ e que dá ganho de causa às empresas que comercializaram. As empresas só têm que provar que a superação foi legítima. Quando você comprou, a empresa estava habilitada, que você pagou essa empresa. A gente tem tudo isso. Então, diante dessas atuações fiscais, a VitaPé está entrando na justiça. Já entrou, aliás, e já tem diversas atuações que foram anuladas. Então, essa alegação de que a empresa deve imposto, não é verdade. Primeiro que ela não deve imposto. O que ela tem são atuações, e especificamente por esse fato, que é questão de comercialização com empresas que foram declaradas inidôneas, posteriormente a operação. Essa é a razão desse embrogue do todo. Mas eu saliento. Essa é uma determinação prevista num decreto. E mais a Constituição e a lei federal, que são leis maiores, autorizam que a empresa se acredite do seu imposto, dos seus créditos acumulados do CMS. Então, essa é a discussão que a gente trava na justiça. Vai ser na justiça que vai dar o funcionamento. É, só que assim, é uma situação muito lenta. A gente consegue uma liminar, que conseguimos recentemente. Aliás, conseguimos até duas. Uma para obrigar eles a fiscalizar, e outra para obrigar eles a acreditar o imposto fiscalizado. Depois eles conseguiram reverter, até por essa questão das defesas, das ações anulatórias que a gente tem desses débitos fiscais. E a gente está mostrando que esses débitos fiscais não mais existem. Muitos já não mais existem. E a gente está discutindo na justiça. Agora, não há como a gente pagar essas autuações, porque essas autuações, no nosso entender, são indevidas. E a gente está tendo respaldo da justiça nesse sentido. Então, essa é toda a situação que a gente trava. E essa é a razão da nossa briga com o governo do Estado. Doutor, para fecharmos aqui, atualmente a Vitape está exportando para quais países? Ela está exportando já para os Estados Unidos, exportou bastante para a China. E o RQM é só o couro mesmo, não é? É o couro. E tinha também a VitaPet, não é? Que é a outra empresa. A VitaPet é outra empresa que também é extremamente prejudicada por essa situação. A VitaPet é uma empresa que fica na sede também, ali, da VitaPet. Fica contigo ali a VitaPet. A VitaPet. E ela emprega, basicamente, mulheres. Muitas mulheres que são empregadas pela VitaPet. E a VitaPet utiliza o produto que é o subproduto do couro. É utilizado para fazer os produtos da Pet. Então, uma indústria depende da outra. Não, correto. Doutor, obrigado pela sua presença aqui, por atender a nossa reportagem, por esclarecer aí a situação da VitaPet. Nós passamos também o posicionamento, através do jornal imparcial, da Secretaria da Fazenda. Obrigado pela sua presença aqui no Redação. Eu te agradeço. E pela transparência, por assuntos importantes também, que é uma empresa tradicional, já quase 19 anos aqui em Prudente, já chegou a estar entre as mil empresas do nosso país, e que gera emprego, gera receita e tributos para a cidade. Obrigado pela sua presença, tá? Muito obrigado. Obrigado pela presença, Alfredo. A gente faz mais um intervalinho. A gente volta já já para encerrar. Tem mais esporte, né? Daqui a pouquinho tem mais esporte e cultura aqui no nosso Redação Vitrina. A gente volta já. Vamos lá, Cássio Oliveira, para a gente encerrar a nossa redação vitrine desta terça-feira, hoje, dia 30 de julho de 2019. Hoje é o Dia Internacional da Amizade, hein? Ah, é hoje? O Dia Internacional da Amizade. Hoje é Feliz do Amigo? A Amizade! Não é Dia do Amigo. Não, o Amigo já foi semana passada. Dia da Amizade Internacional da Amizade, né? Só um detalhezinho, cara, porque a Jerusa, falando em off aqui para a gente, já tem também o apoio do Bolsa Atleta, do governo do Estado, do governo federal, através do Ministério da Cidadania, da Secretaria de Alto Rendimento também, e a destacou os patrocinadores aqui da nossa cidade. Só lembrando, nós falávamos do Duda, né? Que é o Mauro Vinícius da Silva, ele é até primo do Thiaguinho, cantor, o Duda aqui de Prudente, foi bicampeão mundial do salto em distância em Dor, em Istambul em 2012 e em Sport em 2014, na Polônia. Ele era treinado pelo Tite, está voltando aos treinamentos aqui em Prudente, teve um problema de joelho, fez cirurgia, está retomando a sua carreira, um dos principais atletas, é daqui de Prudente, nascido aqui, família aqui, estava treinando atualmente em São Caetano do Sul, a gente está tentando trazê-lo também, pode bater um papo aqui no nosso Redação Vitrino, através do nosso amigo Sérgio Borges, sempre eficiente. Vamos destacar agora, Ricardo, o beisebol? Beisebol, vamos lá. Beisebol teve no final de semana, sábado e domingo, lá em Maringá, na Associação Cultural Esportiva de Maringá, o quarto festival de férias T-Bol, que é a para a escolinha, a categoria escolinha, de 6 a 8 anos, as crianças, temos imagens cedidas pela CAI aqui de Prudente e a equipe local, a CAI Rinomoto Semep, participou desta competição com seis equipes e ficou na quinta colocação na classificação geral. Foram quatro jogos, três vitórias e uma derrota, Prudente venceu o Topan por 20 a 14, perdeu de Bastos pelo placar de 20 a 4, venceu Maringá por 22 a 20 e depois venceu novamente Tupan por 17 a 14. A equipe do T-Bol é treinada pelo Lucas Saito, a Suzy Keila Yamani, que é filha do Paulo Yamani, a Andrea Saito, o Fábio Ajudar e também o Thiago Gomes, integra a comissão técnica da equipe do T-Bol aqui de Presidente Prudente, que participou dessa competição lá em Maringá. O Ricardo colocou as imagens aí da garotada jogando lá do T-Bol, que na verdade é a unianiciação, é uma parte mais lúdica do beisebol aqui em Prudente, que tem uma tradição, a CAI, que completou esse ano 90 anos de trajetória. Tem aqui os times participantes do T-Bol. Também lá na SEMA, que é a Associação Cultural e Esportiva de Maringá, que tem uma grana de tradição de beisebol e da cultura nipo-brasileira no norte do Paraná. Ricardo, vamos falar agora de mountain bike. Nós falamos ontem a participação da Valéria Boni e também da Fabiola Freitas, que foi vice-campeã desse mundial que foi realizado na Costa Rica, lá no Mato Grosso do Sul, no final de semana, nos 24 horas solo, pela primeira vez o Brasil sediou essa competição através do Brasil Raid. Ano passado a competição foi realizada na Escócia. A Valéria foi campeã na categoria de 30 até 34 anos e a Fabiola foi vice na categoria de 40 a 44 anos. E nós destacamos o Antônio Carlos Pereira, ele que é aqui de presidente prudente. Nós temos imagens dele, imagens de arquivo pessoal. Ele atualmente está morando em São Bento do Sapucaí, que fica na Serra da Mantiqueira, nos principais referências do mountain bike. E nós temos que ter ficado em terceiro lugar. Foi até um alô da própria Fabiola. Foi um erro da organização. Ele foi vice-campeão. Nós estamos retificando aqui a informação que nós demos ontem. O Antônio Carlos Pereira foi vice-campeão na categoria de 50 até 54 anos, categoria solo do Mundial. Ele fez 11 voltas do percurso de 29 quilômetros e 300 metros. Fez de 25 horas, 5 minutos e 40 segundos. Portanto, o Antônio Carlos foi vice-campeão na categoria de 50 até 54 no Campeonato Mundial, que foi realizado na Costa Rica, na bela Costa Rica também. Parabéns aí aos atletas de prudente. Falar de tênis de mesa, Ricardo? Vamos lá no Sesc. No Sesc Termas. No Sesc Termas. Tivemos um festival realizado lá no Sesc Termas no sábado de manhã. Foi realizado, na verdade, no Bosque do Sesc Termas. O evento que teve organização do Emerson e também do Renato Gouveia. Foi um torneio aberto para os interessados da modalidade. Foi um festival e temos imagens aí seguidas pelo Renato Gouveia, que é professor atualmente no Tênis Clube, da equipe de habitagem desse evento. E ao ar livre, praticando aí o tênis de mesa lá no Sesc Termas, que tem fomentado bastante essa modalidade aqui em prudente, juntamente com o Tênis Clube e com outros clubes aqui de prudente, tem fomentado a equipe do Sesc Termas, que tem participado de diversas competições. Na verdade, é uma inclusão, é uma integração para fomentar ainda mais a modalidade aqui em prudente, que tem uma grande tradição. Parabéns aos organizadores. Vamos falar de futebol, Ricardo? Dei até um spoiler aqui já. É. Já deu um spoiler aí? Já tem um spoiler de futebol. Futebol, amanhã é o último dia das inscrições para o primeiro torneio Golden de Futebol em 2019. Esse evento será realizado no dia 11 de agosto, é um domingo. As inscrições terminam nesta quarta-feira, dia 31 de julho. O valor da inscrição por dupla é R$ 60,00. Aí o Ricardo está colocando na tela novamente a arte. A dupla campeã receberá R$ 300,00. A vice R$ 150,00 e em terceiro lugar R$ 100,00, além de troféus e medalhas. É o Golden Futebol Society em Maratinópolis. Mais informações pelo telefone 99-692-2299. As inscrições terminam amanhã desse primeiro torneio Golden de Futebol que tem crescido. Manda um abraço para o nosso grande amigo, o Pena, né? Final de semana a gente que não participou de competição. Está bem tranquilo, né? Que já esteve aqui com a gente. Ganhou várias competições, aí dinheiro também. Pena está... Está na nossa playlist aqui da redação. Vai lá. Bacana. Vamos falar qual que é agora, Ricardo? Agora do misto. Do misto. Do sindicato dos comerciários aqui em Prudente. Ter a terceira rodada que foi no domingo aqui em Presidente Prudente. Daqui a pouco a gente coloca a classificação. Vamos aos resultados. Foram marcados 44 gols em 8 jogos, média de 5,5 por duelo. Tivemos Liverpool 5, Juventus 3. A Inter de Milão venceu por 3x0 o Milan. Ainda a goleada do Atlético de Madrid 5x0 sobre o Napoli. O Barcelona fez 1x0 no Valencia. O Benfica goleou por 5x1 o Chelsea. O Ajax, cara. É... 9x2 no Porto. Baia empatou em 1x1 com a Roma. E tivemos outra goleada. O PSV fez 7x1 no Real Madrid. Aí você tem a classificação. Tem o Ajax. Tem o Ajax, né? Deixa eu mostrar o Ajax. Foi o Ajax. É o time que tem participado. É um dos líderes da competição. 9x2 no Porto, hein? 9x2. Lá no campo sintético do Parque do Povo. Temos também a classificação. Deixa eu falar a classificação. E os artilheiros. Ah, tem os artilheiros também. A classificação chave A, primeiro o Inter, segundo o Ajax, terceiro o Atlético de Madrid. Chave B, primeiro o Barcelona, segundo o Benfica, terceiro o Liverpool. O melhor goleiro ali é o Jean... Jean-Luc, né? Jean-Luc. Jean-Luc. Do Inter de Milão. E o artilheiro é o Flávio Fábio do Ajax. Bacana. Aí o Campeonato Missos que vai ter no final de semana a sua quarta rodada. Um abraço para o Maurício Lepontes, que é o presidente do sindicato. E também ao Geraldo Gomes, que é assessor de comunicação do Sindicato dos Comerciários. Para fecharmos aqui a parte esportiva aí, cara. Falar de futsal feminino. Vamos lá, futsal feminino. De presidente Prudente, que está participando do Campeonato Regional da modalidade lá em Paraguaçu Paulista. No domingo, após os Jogos Regionais, a equipe participou, retornou a essa competição na quarta rodada. E goleou por 11 a 0 o Cândido Mota. Olha só que legal. Com gols da Juzinha, fez 3. A Anelisa fez 2. Aí tivemos a Bruna Flores, Thaís Graça, a Ilana também marcou e a Ana Kuller. E mais dois gols foram marcados contra pelo time de Cândido Mota. Próximo jogo de Prudente, que é comandado pela técnica Lenisa Garrido, que passa as informações para a gente. E a foto cedida também pela Lenisa Garrido. É no dia 11 de agosto, contra o João Ramalho lá em Paraguaçu Paulista. Falando do desempenho de futsal lá nos Jogos Regionais, Prudente no livre. O futsal ficou em sexto lugar. E no futebol feminino ficou na quinta colocação. As duas colocações nos Jogos Regionais. As duas modalidades comandadas pela Lenisa Garrido. Ricardo. Muito bem, agora para encerrar... Falar de Unipontal, né? Unipontal, vamos lá. Aqui em Presidente Prudente, teve ontem, na verdade, na parte da manhã, uma reunião bastante importante com o secretário da Justiça e também da Cidadania, o Paulo Dimas, juntamente com o Nabã Garcia, que é o secretário especial do Ministério da Agricultura para Assuntos Fundiários. E tivemos também a presença do Claudemir Pérez, que é o diretor executivo da Fundação ITESP, que cuida das terras devolutas aqui em Prudente e também na região de todo o estado de São Paulo. Uma reunião que foi lá na Inova, no período da tarde, que reuniu os prefeitos, vereadores, lideranças do agronegócio, para discutir a questão fundiária e os prefeitos aproveitaram a oportunidade e pediram suas demandas aqui para o setor fundiário. Também para o Nabã Garcia, que representou o governo federal, fotos cedidas pela SECOM de Presidente Prudente, uma reunião que foi organizada pela Unipontal, que é a União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, que tem como presidente, prefeito de Presidente Fenceslau, o Jorge Duran, reunião bastante importante lá na Inova. Ricardo, o senhor Ricardo colocou as imagens aí desse importante evento, a discussão sobre essa questão aqui no estado de São Paulo, onde tem muita terra devoluta no Pontal do Paranapanema, uma reunião bastante importante aqui no Inova de Presidente Prudente. Para fecharmos o nosso Redação Vitrine, falar do Fentepe, teve ontem lá no Matarazzo, informações do Lincoln César, também fotos cedidas pelo Lincoln César, que é assessor de comunicação da SECUT, uma reunião da curadoria desse 25º Festival Nacional de Teatro de Presidente Prudente, que será realizado nos dias 9 e 16 de novembro, né Ricardo? Isso, né? 9 e 16, isso. As inscrições já foram encerradas, ontem teve essa reunião com o Denilson Biguete, que é o coordenador do Fentepe, a Beth Nespoli, que é jornalista, doutora em artes cênicas e crítica de teatro, e a Eliane Monteiro, que é atriz e diretora de teatro. Estiveram reunidos ontem, o dia todo, ouvindo aí cerca de 450 espetáculos inscritos, na maioria de todos os estados do Brasil, e aqueles que vão compor aí a programação oficial deste Festival Nacional, que será realizado aqui em Presidente Prudente. Então, são grandes curadores, né? O próprio Denilson Biguete, que é ator, diretor também de teatro, muito tempo trabalhando na Secretaria de Cultura, é diretor de junto da Secretaria Municipal, a Beth Nespoli, jornalista, crítica, doutora pela artes cênicas da USP, e também a Eliane Monteiro, que é mestrando em artes cênicas pela ECA na USP, portanto, são profissionais de grande gabarito, fazendo toda essa avaliação, cerca de 450 espetáculos que estarão, que fizeram inscrição, e vai ter toda uma apuração, uma qualidade, feito por essa curadoria aqui de Presidente Prudente, fotos cedidas pelo Lincoln César da Secute. Ricardo, um momento que o pessoal estava acompanhando ali. É, estava ali já vendo, né? Vendo e selecionando os melhores para ir para a programação oficial deste FEMTEP. Legal. Informações no FEMTEP.com.br, site oficial deste tradicional evento aqui em Presidente Prudente. Muito bem, Cássio Oliveira. Encerramos mais uma redação? Graças a Deus, né? Mais uma redação. Esse é o 4.1. 4.1, né? 4.1, olha que legal. 4.1. Cássio, acho que deu certo, hein? É. Pô, acho que deu certo. Você está aprontando aí. Acho que deu certo, hein? Deu certo? Nós fizemos uma lista de transmissão para testar aqui a... Aliás, quem quiser, acesse estudiovitrine.com.br, tem um link lá, você clica. Se você quer receber e acompanhar a nossa redação vitrine através do seu WhatsApp. É isso mesmo, é o seu WhatsApp. Todo mundo tem, né? Zap Zap. Quem não usa? Fica zapeando. Zap Zap, Zap Zap. Quem não tem o Zap Zap? Tem um amigo jornalista que não tem. É mesmo? É mesmo. O jornalista não tem? O jornalista não tem. Não, eu não acredito. Você não acredita? Eu também fico assim. O jornalista não tem o WhatsApp. Zap Zap. Mas tem uma galera que gosta do Zap Zap, hein? Que isso, pô. Tem uma galera que gosta, hein? Zap Zap, Zap Zap, Zap Zap. Não, a comunicação hoje é Zap Zap. Tudo. Hoje é tecnologia. E se você... Inclusive, além da comunicação, você pode estar conversando com o pessoal ali e assistindo o Redação Vitrine dentro do WhatsApp. Olha só que maravilha. Bacana, hein? Olha que legal. As tecnologias, né? Olha a tecnologia que legal aqui do Redação Vitrine. Usando a favor... A gente, claro, tem que aproveitar a tecnologia. Tem que aproveitar a tecnologia. Aí, sempre pro bem, né? Exatamente, claro. Tem que dar a gente tudo contra, né? Pra difundir as notícias, o esporte, entretenimento local. Um assunto muito importante foi a questão da pele, né, Ricardo? Sim, que a gente falou hoje. A gente vai estar trazendo na quinta-feira. Se você está acompanhando agora ao vivo, volta aí a bolinha vermelha pra você. A entrevista completa. A gente vai estar quinta-feira trazendo o secretário de Desenvolvimento Econômico. Conversei hoje com ele de manhã, né? O Carlos Casagrande. Inclusive, hoje está tendo uma reunião daqui a pouco lá do CODEP, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Prudente. Certo. Também pra discutir as questões da agricultura, desenvolvimento da nossa cidade. E a VitaP, ele já faz anos que está brigando essa questão da devolução do ICMS. Não é de hoje, não. Essa briga aí. Aí tem a questão também do dólar, porque a empresa precisa do dólar. De tempo dólar alto, né? Pra você conseguir exportar. E é uma geradora de emprego, de oportunidades. Sim, sim. De renda, de tributos pra cidade. Enfim. São coisas aí que batalham. O próprio doutor aqui gentilmente participou do nosso programa, né? Explicando. E ampliou um pouco mais a discussão. Trouxemos também o posicionamento através da jornada parcial, né? Que colocou, está também disponível, né? E na quinta vem... O Carlos Casagrande. O Carlos Casagrande. O Carlos Casagrande. Amanhã a gente vai ter a diretora do CCZ, Centro de Controle de Zonós. A minha lista está meio perdida aqui. Tem também o ciclismo, o Heber Boscoli. É. Falar um pouco mais das escolinhas. Tem pouca anotação. Tem pouca. Tem pouca anotação. A gente está trazendo as principais autoridades aqui de cliente. Muito bem. O pessoal do esporte também. Parabéns, Casagrande. Parabéns, Casagrande. O trabalho é todo nosso, né? Parabéns, parabéns pelos nossos convidados aqui. Se você quer acompanhar todas as transmissões ao vivo, você estando aqui no YouTube, assine. Clique na sineta para você receber as notificações. Ou se você quer assistir no seu WhatsApp, vai lá, estudiovitrine.com.br. Clica lá e faz seu cadastro para você receber as notificações no seu WhatsApp das transmissões ao vivo aqui do Redação. Que volta amanhã a partir das 18 horas, sempre com o oferecimento do Grupo Luca. Valeu, Cássio. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.